Fala, galera, meu Deus aqui, eu estou com vocês, é o Brian, eu trago pra vocês um vídeo no canal, tá, e, galera, o vídeo hoje, eu acho que vai ser todos os vídeos, né, nunca vou gravar, manifesto, cléus, e isso é, obrigado, e o que é, gordão, tá, e, cara, é isso, tá ligado, E, esse aqui é o Fê, eu não vou fazer, eu sei, eu nem tô mais fazendo aquele vídeo, e, mano, o Gui, o Diogo, o que vão, que são, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, E, são, aquele lá, e aquele lá, me ajudar a fazer o vídeo, beleza, e, galera, tio, o bagulho é foda, né, eu não gravo ainda nenhum vídeo na minha casa, e, e, Diz oi pro vídeo, Arturo Mãe, não quero, moça Tá, ele não falou nada Vai, gripão Tchau, tadinho, não falou nada, mas, foda-se Mano, minha casa é, mais ou menos, é, pra lá O que você tá fazendo? Gravando vídeo pro meu canal? Tem canal, é Vou, aham Sei lá Não lembro o nome, vai Não lembro, cabeça Esse é o ele, o gordão Tá, e não é gordo, mais, fazer o quê? A vida tem um desapelido, né Tchau, galera